que prontamente atenderam o nosso pedido e veicularam a imagem desse suspeito que foi primordial para que a gente recebesse algumas denúncias acerca da qualificação desse suspeito. E a partir de então conseguimos identificar que ele já teria sido o autor de um roubo juntamente com um estupro que foi praticado no ano de 2018. E naquela oportunidade ele com o mesmo modus operandi se valendo também da utilização de uma faca como instrumento para a prática do crime acabou sendo flagranteado pela polícia militar e foi solto após a realização da audiência de custódia tendo sido colocado nele um monitoramento eletrônico através de tornozeleira. Porém ele rompeu essa tornozeleira também e voltou a praticar outro delito da mesma natureza no ano de 2023. Então a partir dessas informações conseguimos constatar que se tratava de um estuprador em série. Conseguimos então realizar os exames periciais relativos à confirmação da questão do estupro a essa última vítima, conseguimos também ainda em loco realizar a coleta de pegadas e fazer a comparação do padrão do solado utilizado nas vestimentas da empresa que ele trabalhava e isso tudo subsidiou o nosso pedido pela prisão preventiva desse suspeito. E com base então no mandado de prisão que foi expedido pelo Poder Judiciário ainda no plantão judicial de ontem conseguimos isto em capturar ele na sua própria residência e trazer para a delegacia para que pudesse responder pelos delitos cometidos. Delegado, o que ele contou durante o depoimento? Três crimes agora registrados? As vítimas relataram que durante o ato sexual forçado ele acabava relatando ali para elas que teria o interesse de passar uma doença venera em relação àquela situação. Isso tudo é objeto de investigação e caso se confirme que efetivamente ele tem algum tipo de doença ele também será indiciado em razão aí dessa questão, dessa ameaça de moléstia grave. Delegado, então são três casos registrados, né? Três relatórios, três relatórios, três relatórios, três relatórios... Na verdade foram quatro casos que conseguimos identificar, né? Um caso em 2018 onde ele foi flagranteado em razão da prática do roubo e do estupro naquela oportunidade ele tentou estuprar também uma outra mulher só que não conseguiu pelo fato dela ter passado mal então ele cometeu dois roubos naquela oportunidade e um estupro que foi constatado e ele foi denunciado em razão desses crimes. Em 2023 ele acabou também cometendo um ato sexual em desfavor de uma colega de trabalho em relação a uma boate que ele trabalhava aqui na região metropolitana de Manaus e nesse ano a gente conseguiu identificar duas outras vítimas que foram também aí estupradas por parte do Diego, né? Isso tudo é objeto do inquérito que será remetido para a justiça. Como é que ele abordava essas vítimas, delegado? O que ele dizia no momento em que ele abordava essas mulheres? Normalmente ele se colocava numa situação de transeunte, sempre no início da manhã e as pessoas às vezes passavam e perguntavam ali algumas informações a respeito da localização de algum empreendimento comercial ou alguma clínica e ele sempre relatava que estaria indo para aquela localidade também e que poderia acompanhar a vítima até aquele local e quando se aproximava de algum local abandonado, nesse caso um imóvel que estaria sendo aí anunciado para a venda, ele acabava anunciando a empreitada criminosa sacava de uma faca e acabava forçando aquela pessoa a praticar atos sexuais com ele de forma forçada. Câmera de segurança. O que foi constatado a partir das investigações é que ele teria abandonado o seu próprio emprego aproximadamente dois meses, né? Os empregadores estavam inclusive procurando ele justamente para realizar o procedimento de dispensa dele ele já havia abandonado essa empresa há dois meses, porém ele saía todo dia de manhã vestido com as fardas aí dessa empresa a pretexto de ir trabalhar porém ficava procurando aqui na região metropolitana de Manaus em especial na área de circunscrição da nossa unidade policial alguma vítima que pudesse aí insetar sua prática criminosa de estupro. Os crimes que aconteceram ali por mais ou menos quanto tempo, as vítimas depois saíam, pediam ali ajuda ele já tinha ali sabido? É, a última vítima relatou que foi muito rápido, né? Inclusive o ato sexual forçado eu acredito que por conta ali do nervosismo e também da questão da ansiedade da possibilidade de ser capturado durante o ato sexual ele acabava realizando aquela prática ali de forma muito rápida e acabava ameaçando a vítima, dizendo que se denunciasse a polícia poderia voltar e executar aquela vítima, né? Então as vítimas acabavam aguardando ele se retirar do local e após isso procuravam aí a ajuda de populares da região para que pudessem chamar a polícia a fim de atender o caso. Delegado, qual o destino dele agora? Ele agora foi indiciado, vai ser indiciado em razão da prática do estupro consumado a gente aguarda agora o resultado dos laudos periciais para verificar a existência de alguma moléstia que ele esteja cometido ou não a fim de também indiciar em face de outros delitos, né? E agora ele foi encaminhado à audiência de custódia ficará à disposição da justiça para responder pelos delitos. Sim, foram primordiais para que a gente pudesse identificar as características a compreensão física dele, né? E também foi primordial o apoio dos meios de comunicação e em razão disso eu agradeço a todos os colegas da imprensa por divulgar essas imagens que foram aí possíveis para que a gente pudesse qualificar e identificar ele e a partir dessa veiculação das imagens a gente recebeu as denúncias com a qualificação dele. Ok, gente, nós ouvimos aqui o delegado doutor Cícero Túlio falando aqui com a nossa equipe de reportagem. Bora aqui para fora aqui, Tassi, por favor. Vamos sair aqui para fora aqui que eu quero contar para vocês essa história. Uma história, né, revoltante. Veja bem, a Polícia Civil do estado do Amazonas aqui, através do primeiro DIP, Delegacia de Polícia Civil prendeu um homem, ele que é mais conhecido como Jack, aqui da Praça 14. Veja bem, gente, esse homem, ele aparece num vídeo de câmera de segurança no momento que ele vai olhando para as vítimas. Dá para colocar aí para mim, Tassi, por favor? Tá aí, gente, é o momento que ele vai passando parecendo que ele fica exatamente todo o tempo com o olho fixo ali nas vítimas, né, nas pessoas que ele olhava e falava olha, isso aqui eu vou abusar. Tu já pensou? É realmente muito revoltante essa situação. A Polícia Civil prende um homem, investigado por promover estupros em séries em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do primeiro distrito integrado de polícia, prendeu o Diego Pinheiro Cavalcante, 29 anos, investigado por promover estupros em séries em Manaus. Ainda há pouco ele saiu aqui em direção ao IML para fazer o exame... ...exame de corpo de delito. Você que está pelo Instagram, muito obrigado pela sua audiência. Acesse o nosso site, cm7brasil.com E a gente permanece aqui no Facebook do portal ITV CM7 Brasil e a gente vai acompanhar agora o momento que ele sai para fazer o exame de corpo de delito. Lá no IML Está aí, gente. É o momento exato que ele vai olhando aí para as vítimas, né? Olha o olhar desse camarada. Olhar desse homem para a vítima, né? Para a pessoa que, infelizmente, foi vítima desse elemento. Ele vai acompanhando, ele vai olhando para a pessoa. Essa imagem, segundo informações do delegado Cicero Túlio, foi primordial para encontrar ele, viu? Para prender ele. Esse homem, identificado como Diego Pinheiro Cavalcante, 29 anos, ele, a partir de agora, vai ficar à disposição da justiça. No momento que ele saiu, aqui do primeiro DIP, ficou chorando, ficou chorando. Aquela lágrima mentirosa. Aquela lágrima que, na verdade, não engana ninguém. Diz que está arrependido, né? Mas é aquela situação. A partir de agora, ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Agora, um detalhe importante. A polícia ainda está investigando que, supostamente, supostamente, ele transmitia aí doenças para essas pessoas, né? Meu amigo, é realmente revoltante uma situação dessa. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do primeiro DIP, Delegacia de Polícia, através do delegado Cicero Túlio, prendeu um homem, identificado como Diego Pinheiro Cavalcante, de 29 anos, acusado de promover estupros em séries aqui na cidade de Manaus. A partir de agora, ele vai ficar à disposição da justiça. Uma matéria completinha. Está no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado. As imagens foram de Itácio Pierre. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira. Para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.